Olá, seja bem-vindo ao canal Babado Real. Aqui você ficará sabendo de todas as novidades da família real britânica. Inscreva-se, compartilhe e deixe seu like. E agora vamos ao babado do dia. O príncipe Harry e Meghan Markle fizeram novas revelações no documentário da Netflix exibido nesta quinta-feira, dia 15 de dezembro. Nos novos episódios da série, o duque de Sussex relatou como foi a reação do príncipe William ao descobrir sobre a decisão do casal de deixar as suas funções na família real britânica. Harry lamentou a sua relação atual com o irmão e explicou mais sobre o papel de rei Charles e da rainha Elizabeth em relação ao futuro dos dois após a saída. O duque relatou que a sua decisão resultou em uma reunião de emergência não muito amigável. A reunião ocorreu em uma propriedade da família em Sandrinho. O príncipe disse que optou por estar dentro e fora da família real ao mesmo tempo. Temos nossos próprios empregos, mas também trabalhamos em prol da rainha, explicou. Segundo o duque, o clima estava muito ruim por conta de William. Era assustador ver meu irmão gritando e berrando comigo e meu pai dizendo coisas que simplesmente não eram verdade. E minha avó, você sabe, senta-se calmamente e absorve tudo. Harry disse que entende a reação da avó, a rainha Elizabeth. Mas você tem que entender que do ponto de vista da família, especialmente dela, existem maneiras de fazer as coisas, e sua missão final, meta e responsabilidade, é a instituição. As pessoas ao redor estão dizendo a ela, a propósito, essa proposta, ou esses dois fazendo W, Y, C, vão ser vistos como um ataque à instituição. Então ela vai seguir o conselho que a pessoa deu, disse. Sobre o termo Megshit, Harry disse que isso colaborou para a separação do seu irmão. A parte mais triste disso tudo foi essa divisão criada entre mim e meu irmão, de modo que agora ele está do lado da instituição. E eu entendo. Parte disso, eu compreendo. Essa é a herança dele, comentou. Harry ainda acusou William de ter divulgado uma carta conjunta em nome dos dois, sem consultá-lo, onde o futuro rei nega que teria intimidado o mais novo para fora da família. Além disso, ele acusou a família real de ter vazado uma carta dele ao pai, onde fala do interesse do casal de sair do Reino Unido. Em seu depoimento, Megha explicou que o casal teria deveres reais, mas de maneira reduzida. Com nossa equipe, decidimos que faríamos uma declaração para dizer que, infelizmente, iríamos recuar, não renunciar, mas apenas ter um papel reduzido, contou, afirmando que queria continuar a apoiar a rainha. Eles negam ter pego os familiares de surpresa. Essa ideia de que eu supostamente peguei minha avó de surpresa nunca aconteceu. Tenho muito respeito por ela, afirmou Harry. E você o que achou da declaração do príncipe Harry? Você acredita nele? Deixe sua opinião nos comentários.